A polícia investiga as circunstâncias de uma agressão gravada em vídeo que motivou o assassinato de um homem de 24 anos em Santa Maria. O adolescente agredido confessou ter esfaqueado a vítima por vingança depois da divulgação dessas imagens. A nossa equipe de reportagem teve acesso a essa gravação. Tem a reportagem aí? Pode soltar, por favor. Nas imagens, o adolescente aparece sendo agredido por dois homens. No diálogo, os jovens mandam o garoto dar um depoimento a favor deles na polícia. Mas não fica claro o motivo. Ele tem que ir lá na delegacia dar depoimento. Ele tem que ir lá na delegacia dar depoimento a favor nosso. Tem que ir lá. Conforme a delegada que investiga o caso, o menino também apanha porque teria gasto o dinheiro que seria usado para pagar o aluguel de uma casa. Um dos agressores é Bruno Arruda de Oliveira, de 24 anos, encontrado morto neste matagal. No mesmo dia em que o corpo de Bruno foi localizado, o adolescente confessou o crime à polícia. Em depoimento, o menino de 14 anos disse que se sentiu humilhado pelas agressões gravadas em vídeo e se vingou. O adolescente cometeu o crime um dia depois das agressões, que inclusive havia denunciado para a polícia militar. A polícia ainda busca mais detalhes sobre o que levou os jovens a agredir o adolescente. O outro homem que aparece no vídeo foi ouvido e deve responder em liberdade por lesão corporal. A delegada também quer saber se houve a participação de mais alguém no assassinato de Bruno.